O groove começa com a voz, o meu jeito todo mundo sabe A bagurinha com a conga cozinha comanda o surdo batendo no grave Ao mesmo tempo tem o cavaquinho com aquele swing diferenciado O contrabaixo imbatido, groovando, convidando o meu parceiro teclado O torpedo vem na covardia, a guitarra faz o tchanco tchanco Quando o bubu dobra na bateria, a baia toda vai se balançando Vai, um tá batendo o crânão, é o groove de rua balançando a multidão Vai, um tá batendo o crânão, é o groove de rua Vai, um tá batendo o crânão, é o groove de rua balançando a multidão Vai, um tá batendo o crânão, é o groove de rua Da lei, da lei, da lei Vindima Ilson, o mural de Palmeiras Eu quero é gru, 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 gru Vindima Ilson Vindima Ilson, o mural de Palmeiras Vem, 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 vem Com um copo na mão e o iPhone na outra Ela fica louca, ela fica louca Tem quem paga, tem quem banque Mas o cartão dela é sem limite Só usa roupa de grife, toma combo de whisky Só usa roupa de grife, toma combo Botinha pra postar nos stories Botinha pra bombar no Instagram Botinha pra postar nos stories Botinha pra bombar no Instagram Botinha pra bombar no Instagram Botinha pra postar nos stories Botinha pra bombar no Instagram Chama as melhores pra fazer um bumerangue Botinha pra postar nos stories Botinha pra bombar no Instagram Botinha pra bombar no Instagram Botinha pra postar nos stories Botinha pra bombar no Instagram Botinha pra postar nos stories Botinha pra bombar no Instagram Com um copo na mão e o iPhone na outra Ela fica louca, ela fica louca Tem quem banque, tem quem pague, mas o cartão dela é sem limites Só usa roupa de grife, toma combo de whisky Só usa roupa de grife Pra postar nos stories E pra postar nos stories E pra bombar no Instagram Chama as melhores pra fazer um bumerangue 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 Chama da quebrança canigona Naquele sprint, naquela pegada, naquele modelo Naquele sprint, naquela pegada, naquele modelo Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama na quebrança canigona Desce, 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 desce Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, chama, chama Chama na quebrança canigona É o canário, tá ligado? Ei, seu puto, malandro, velho, coração, vagabundo Eu disse, ei, seu puto, malandro, velho, coração, vagabundo Venha, ei, seu puto, malandro, velho, coração, vagabundo Só quebrando, só quebrando, só quebrando, só quebrando Só quebrando, só quebrando, só quebrando Só quebrando Só quebrando Didi Maílson O Moral de Palmeiras Ei, seu puto, malandro, velho, coração, vagabundo Eu quis ver, seu puto, malandro, velho, coração, vagabundo Venha, ei, seu puto, malandro, velho, coração, vagabundo Só quebrando Que, 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 quebrando Só quebrando Só quebrando Arrabeita vai no chão Raniando Parigão Estorçando Parigão Arrabeita vai no chão Raniando Parigão Estorçando Parigão Só quebrando Parceria tem o melhor canal do Youtube A gente é gueto, a gente é sangue no olho A gente trabalha muito pra poder rodar de gostoso A gente é gueto, a gente é maravilhoso A gente trabalha muito pra poder rodar de gostoso Maloqueira Jean jei, maloqueira Jean maloqueira Maloqueira Jean maloqueira Jean maloqueira Maloca Está ligado, está ligado É sim, a gente é brava Maloqueira Jei Maloqueira A gente é gueto, a gente é sangue no olho A gente trabalha muito pra poder botar de gostoso A gente é gueto, a gente é maravilhoso A gente trabalha muito pra poder botar de gostoso Maloqueira, gente, maloqueira, gente, maloqueira 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 Tá ligado, tá ligado, é sim, a gente é bravo Maloqueira, gente, maloqueira, gente, maloqueira 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 Maloqueira Tô trazendo o hit do verão, que é gostosa e a galera aprovou Chega mais um paredão, já tá batendo, reparando o movimento que balança salvador Tô trazendo o hit do verão, que é gostosa e a galera aprovou Chega mais um paredão, já tá batendo, reparando o movimento que balança salvador Molê, molengo Molê, molengo Molê, molengo Molê, molengo Molê, molengo Mexendo 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 Brasil Molê, molengo É do verão, compadre Molê, molengo Molê, molengo Molê, molengo Molê, molengo Eu tô trazendo um hit do verão, que é gostosa, galera aprovou Chega mais um paredão, já tô batendo, reparando o movimento que balança Salvador Tô trazendo um hit do verão, que é gostosa, galera aprovou Chega mais um paredão, já tô batendo, reparando o movimento que balança Salvador Volendo, 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 volendo Vem, valendo, volendo Venha entre dentro Me deixando, me deixando Me deixando, me deixando É verão 2021 É o canário, tá ligado? É o canário, tá ligado? É o canário, tá ligado? Final de semana chegando O WhatsApp já tá badalando As novinhas já estão me ligando Hoje é fogo no parquinho Final de semana Hoje é fogo no parquinho Vou dar o grau, bota na régua Disfarçado, raspar de um Vou dar o grau, bota na régua Disfarçado, raspar de um Vou dar o grau, bota na régua Disfarçado, raspar de um Vou dar o grau, bota na régua Disfarçado, raspar de um Tô, tô todo na pegada Tô, tô dando a embraçada Tô, tô todo na pegada O seu pipete já tá na pegada Tô, tô todo na pegada Tô dando a embrasada, tô todo na pegada O seu pivete já tá na pegada Trarau, régua, disfarçado, raspadinho Votar o grau, volta na régua, disfarçado, raspadinho Votar o grau, volta na régua, disfarçado, raspadinho Votar o grau, volta na régua, disfarçado, raspadinho DJ Mailson, em parceria com o melhor canal do Youtube Final de semana chegando, Whatsapp já tá badalando As novinhas já estão me ligando, hoje é fogo no barquinho Final de semana Votar o grau, volta na régua, disfarçado, raspadinho 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 Tô todo na pegada, tô dando a embrasada Tô todo na pegada, o seu pivete já tá na pegada Votar o grau, volta na régua, disfarçado, raspadinho Votar o grau, volta na régua, disfarçado, raspadinho Votar o grau, volta na régua, disfarçado, raspadinho Todo mundo tá fazendo, já posto viralizou Joga a raba pra cima e fica tremendo Tremendo, 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 tremendo Prepara, 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 prepara Joga a raba pra cima e fica tremendo Tremendo, 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 tremendo Quando o grave bate, sua bunda movimenta Didi Maílson, Didi Maílson O Mundial de Palmeiras Tremendo, 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 tremendo Bota essa bunda no chão, empinar o rabetão Tremendo, 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 tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, tremendo, tremendo É o canário, tá ligado? Modinha de paredão, todo mundo tá fazendo Já posto virar, lipo, joga a raba pra cima e fica tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Lá, lá vai menina, lá, 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 lá Joga a raba pra cima e fica tremendo Tremendo, tremendo, tremendo É o canário, tremendo, tremendo, tremendo E dá uma tremidinha Nesse grave manhã Dá uma quebradinha Nesse grave manhã Quando o grave bate, sua bunda movimenta Quando o grave bate, sua bunda movimenta Tremendo, tremendo, tremendo Empurra o sol, só né, camparejão Tremendo, tremendo, tremendo Bota essa bunda no chão, empinar o rabetão Bota essa bunda no chão Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Joga a raba pra cima e fica tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo É o canário, tá ligado?